Ele disse, É melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir nesta noite. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Então, estar junto das pessoas será extremamente gratificante. Quando Gautama, o Buda, foi questionado, É melhor andar sozinho ou acompanhado? Ele disse, É melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Bem, Isso foi ele, não eu. Ele tinha certeza de que só um tolo andaria com você. Então, ele disse, É melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Uma certa tradição neste país Diz que Quando você quer fazer uma jornada curta e rápida, Ande sozinho. Quando quiser fazer uma jornada longa, Ande acompanhado. Mas o importante é Quem está caminhando com você? Nem sempre Estar junto é uma coisa boa. Por muitas vezes Estar junto pode ser um incômodo. Portanto, O mais importante de tudo é que A menos que você seja um gêmeo, Mesmo assim, Nós viemos sozinhos e partiremos sozinhos. Se alguém não sabe Como estar consigo mesmo Ou consigo mesma, Então, estar acompanhado desse alguém Pode ser um grande aborrecimento. Nós somos chamados de seres humanos. Ser humano significa Que todas as outras criaturas São o que são Simplesmente por causa do que fazem. Mas um ser humano Pode simplesmente ser O que é uma qualidade única do ser humano Que nós podemos simplesmente ser Que não somos uma ação compulsiva É isso que significa As nossas ações São conscientes e judiciosas Mas geralmente Quando as pessoas se agrupam Geralmente As pessoas estão em ação compulsiva Pode ser uma associação Em que haja Uma ação proposital Ou pode ser Uma gangue Em que haja Uma ação ainda mais proposital Ou pode ser Uma multidão Em que pode ter Uma ação compulsiva Então, essencialmente Ser humano Significa Que nós alcançamos Aquele estágio de evolução Dentro de nós mesmos Que se desejarmos Nós podemos simplesmente Sentar aqui Apenas ser Nós podemos considerar Quais ações tomar E quais não tomar Isso é definitivamente individual Quando os indivíduos se agrupam Dizemos que Somos nós No plural Mas ainda assim São os indivíduos Que precisam se agrupar Ser um indivíduo Significa Que você não é mais divisível Isso significa Que você é apenas um As pessoas encontram Diferentes maneiros De se dividir Dentro de si mesmas Na Índia Com 10 mil anos De história cultural Nós inventamos Várias palavras Para nos dividir É muito comum As pessoas falarem Em termos de Atma Paramatma Arrancara Isso e aquilo Mas cada cultura Tem isso A sua maneira Quando as coisas Estão indo bem Quando as coisas Boas estão sendo feitas Se você perguntar As pessoas Elas dirão Sim, eu fiz isso Quando as coisas Não dão certo Quando as coisas Dão errado Então Elas vão tentar Achar alguém Se não acharem ninguém Ele está sempre lá Quando Elas são maravilhosas É claro Que se orgulham De serem tão maravilhosas Quando se tornam detestáveis Elas dizem Foi o meu ego O senhor ego É sempre um bode expiatório Portanto O indivíduo significa Que Se eu sou maravilhoso Sou eu Se eu sou detestável Sou eu Todos vocês Vocês são maravilhosos Durante 24 horas Olá Vocês são maravilhosos Durante 24 horas Não, não Às vezes maravilhoso Às vezes detestável Às vezes bonito Às vezes feio Tudo bem Se entendermos Que sou eu Quem é capaz De ser absolutamente Maravilhoso E sou eu Quem é capaz De ser absolutamente Detestável Em outro momento Então Gradualmente O número De momentos Detestáveis Vai diminuir Se eu acho Que O que é maravilhoso Sou eu O que é detestável É Na Índia Temos muitas palavras É o meu carmo Que eu posso fazer Não Você deve corrigir isso Ser um indivíduo É muito importante Isso significa Que você não é mais divisível Se eu sou maravilhoso Sou eu Se eu sou detestável Sou eu Se eu sou bem sucedido Sou eu Se eu fracassar Sou eu Você tem que corrigir isso Eu apenas vou lhe fazer Uma simples pergunta Dentro deste Tem quantas pessoas? Olá? Quantas pessoas Tem dentro de você? Uma? Duas? Apenas uma Se você for só um Você é um ser humano normal Se você for mais de um Ou você é esquizofrênico Ou está possuído Você precisa de um psiquiatra Ou de um exorcista Mas você vai ver Sempre que as coisas Não derem certo Outro cara vai surgir De algum lugar Então Tornar-se um indivíduo Significa Que você Eliminou todos aqueles Pop-ups E simplesmente diz Isso sou eu Isso que sou eu Tem muitas dimensões Se eu não vejo este Como um indivíduo Eu não posso Seguir dividindo Então a transformação Não vai acontecer Se a transformação Não acontecer Se as pessoas Se agruparem Nesse estado Haverá mais confusão Do que soluções Todas as criaturas Convivem juntas Mesmo Se tratando De diferentes Criaturas selvagens A maioria delas Andam juntas Até mesmo Os macacos Que estão apenas Um passo atrás de nós Eles também andam em bandos É só o ser humano Que pode se sentar Sozinho E se transformar Porque Essa é a prerrogativa De ser humano Que podemos Simplesmente ser É por isso Que você é chamado De ser humano Você é capaz de ser Você não está Em um estado De atividade compulsiva Se você quiser Conscientemente Você pode evoluir Nesta noite Você pode evoluir Se você tiver disponível Isso não levará Um milhão de anos Porque a nossa evolução Não é mais biológica Nossa evolução É consciente Para todas as outras criaturas Isso está fixado A natureza fixou Duas linhas Dentro das quais Todas as outras criaturas Vivem e desaparecem Mas Uma vez que você Tenha vindo como um ser humano Só existe a linha inferior Não existe linha superior Não há limites Em relação a como Um ser humano Pode se tornar Portanto Antes de nós Nos associarmos Com as pessoas Seria bom Todos os dias de manhã Ou em um determinado Período de sua vida Afastar-se Para ficar um pouco de tempo Consigo mesmo E ver De quais maneiras Este poderia ser um pouco melhor Do que foi ontem Esta vida Como Ela pode ser uma vida Um pouco melhor Do que foi ontem Porque A maioria das pessoas Se agrupam As outras pessoas Por necessidade Para satisfazer necessidades As pessoas se juntam Algumas pessoas Se agrupam Para cumprir Um propósito Ou uma causa Algumas pessoas Se agrupam Para comer Beber E Ficarem juntas Porque não conseguem Ficar sozinhas Isso é algo Que todo ser humano Deve fazer Por um certo período De tempo Você faça uma coisa Apenas por 24 horas Dê um tempo de tudo Hoje não Neste momento Você está entre pessoas Dê um tempo Apenas por 24 horas E não leia Não assiste televisão Não use o telefone Simplesmente Sente-se no seu quarto Alerta Sem dormir E se você observar A natureza da sua mente Você mesmo Se certificará De que este é um louco Porque Para a maioria das pessoas Sua mente não consegue Permanecer em coisa nenhuma A menos que elas Estejam em atividade Elas simplesmente Não conseguem estar aqui Em um estado compulsivo De atividade Psicológica em andamento Quando você está assim Você não pode ser Isso significa Que você não pode ser Um ser humano O ser Tem que acontecer Somente assim A convivência Será muito rica Se você sabe Como ficar sozinho Então estar junto Com as pessoas Será extremamente gratificante E de um valor tremendo Que significa Que nós nos juntamos As pessoas conscientemente Que nós nos juntamos Que nós nos juntamos Legenda Adriana Zanotto